A Comissão Especial de Vereadores que trata da regularização funcional e remuneratória do cargo de página no serviço público municipal realizou sua segunda reunião nesta quarta-feira, dia 7 de novembro. Na ocasião, foram ouvidas a ex-secretária de Educação, Marilene Monte Real, e a representante dos professores de desenvolvimento inicial, Elsa Dias. O que nós estamos reivindicando aqui hoje é um direito nosso do reconhecimento docente da categoria. E, no mínimo, reconhecimento como cargo técnico, assim como foi exigido no edital. É o mínimo que a categoria exige de respeito, e respeito também não só à categoria, mas ao próprio cidadão, à criança de ter os profissionais com qualificação, que atuem no quadro realmente com a formação exigida, no mínimo, e com especialização, porque a educação infantil merece isso, a população merece esse direito, assim como a defesa da própria educação infantil. Além das educadoras, a reunião, conduzida pelo vereador Guilherme do Salão, contou com a presença dos assessores dos vereadores Alessandro Oliveira e Rodrigo Alemão, e da assessoria jurídica da Câmara. O presidente da SEV explicou como vêm sendo desenvolvidos os trabalhos. Essa situação das páginas já vem se arrastando há 20 anos, então a gente não pode deixar correr. Então, aqui a gente buscou, está trilhando, buscou aí, citar alguns nomes também, para a gente estar buscando chamá-los aqui para a próxima SEV, para poder estar conversando, transparecer isso para a gente, para a gente poder entender isso do início, de onde tudo começou, até chegar onde se arrastou até hoje, nessa defasagem salarial, e na nomenclatura também, no caso, das páginas. A próxima reunião está marcada para o dia 14 desse mês, quando serão ouvidos outros ex-secretários de educação. E através desses depoimentos, nós iremos à busca também de outros esclarecimentos, para que a gente possa realmente levar alguma proposta, que a gente possa solucionar essa questão, de realmente nós chegarmos ao entendimento, junto à administração pública, de que a categoria é, sim, uma categoria composta por professores, com formação realmente dentro da lei, e que ela exige, sim, o reconhecimento e respeito pela sua atuação e pela sua formação, no mínimo. E com isso, qualificando cada vez melhor a educação da cidade de Cubatão, que é isso que nós queremos também.